Salve o amigo de todas as horas, salve o seu branco a rua, laroiê Eu não sabia, eu não sabia que este Exu é meu amigo, eu não Eu não sabia que viver sem ele é minha vida, é um perigo, eu não sabia Eu não sabia, eu não sabia que este Exu é meu amigo, eu não Eu não sabia que viver sem ele é minha vida, é um perigo Por onde ando ele sempre está por perto, me protegendo de noite sem parar Na madrugada ouço sua gargalhada, ele é meu amigo, Exu é mojo, eu não Eu não sabia, eu não sabia que este Exu é meu amigo, eu não Eu não sabia que viver sem ele é minha vida, é um perigo, eu não Eu não sabia, eu não sabia que este Exu é meu amigo, eu não Eu não sabia que viver sem ele é minha vida, é um perigo Na medicina sei que ele é doutor, e que sua dor ou a brilha no clarão da lua Peço licença, peço licença para lhe cumprimentar Reboa a noite, meu amigo, o trancado, eu não sabia Eu não sabia, eu não sabia Eu não sabia que este Exu é meu amigo, eu não Eu não sabia que viver sem ele é minha vida, é um perigo, eu não sabia Eu não sabia, eu não sabia que este Exu é meu amigo, eu não Eu não sabia que viver sem ele é minha vida, é um perigo Por onde ando ele sempre está por perto, me protegendo de noite sem parar